Vamos abrir um fremo? E aí moçada, beleza? Eu tenho a propaganda desse aparelho quando o pessoal tentava vender ele. E isso aqui meu avô falava pra mim da frequência modulada. Então tem um pouquinho de história de família aqui. Mas esse aparelho é de um colecionador, veio para recuperar. E o diagnóstico do proprietário é que o aparelho funcionava, mas com um som muito ruim. Vamos ver as características externas dele primeiro. Tem um símbolo bonito da Telefunken aqui embaixo. Mega Ciclos O selo da Telefunken aqui Coberto com folha de madeira e uma fita de madeira na lateral Apenas dois controles Um liga e desliga E o... E a sintonia Nada além disso Atrás Nós vamos ver Essa estrutura Em tela Para refrigeração Já dá pra ver os componentes eletrônicos aqui dentro De ponta cabeça De ponta cabeça Antena O seletor de tensão Está faltando O botão aqui Que faz a seleção Eu acho que tem um perdido por aqui Se tiver eu instalo Se não vou pegar emprestado de outro para começar os testes A saída de áudio Já sai em modo auxiliar aqui no RCA E o cabo de alimentação Eu não acredito que esse seja original A Telefunken tinha o costume De bater um selo E não é mesmo Esse aqui é Union Esse é do tipo que você aperta e solta o cabo Por aqui Por essa Por essa porca aqui dentro Ainda há um número gravado 28 38 39 Aqui No chassi Vamos abrir Essa proteção E ver o que tem Atrás Eu vou tirar As Os botões Que nobe Para os brasileiros E nobes Para os Americanos Assim evita quebrar E temos aqui Um Sintonizador de FM Quem será essa? Esse é C85 Provavelmente Provavelmente Realmente não dá para ler Mais nada aqui Dá para ver que ela foi muito usada Tem até uma pequena sombra Nessa posição Depois nós vamos estudar A saúde dela O sintonizador É típico Telefunken Philips Tem um modelo muito parecido Sendo aqui Um circuito de relutância variável Quer dizer Indutor variável Tem um indutor Enrolado E o núcleo de ferrite Entra ou sai Conforme a sintonia São dois Desse tipo aqui dentro Um da sintonia E o outro do oscilador local Essa válvula É a osciladora e misturadora Já sai a frequência intermediária Por aqui Provavelmente Essa é a primeira Frequência intermediária É uma mini watt Tem cara de ser 6 Alguma coisa 6BA6 Ou 6BE6 Eu não lembro de cabeça Qual das duas Que é a amplificadora De De frequência intermediária Aparenta ser 6BA6 Tá aqui Acabei de achar A identificação Dela Tá Então ela é realmente Uma frequência intermediária Acabei de achar A retificadora IZ80 Vamos ver o que tem Embaixo dessa caneca 6CB6A Uma daquelas válvulas Exóticas Com geometria Muito diferente Toda recortada O datasheet dela Diz que É uma peça De alta Transcondutância E Baixa Capacitância Entre eletrodos Desenvolvida Para amplificação De radiofrequência E frequência intermediária Outra 6BA6 Mais uma Válvula Dentro de uma caneca Meu palpite É que seja O detetor Duplo diodo Vamos ver Se é isso mesmo E é ela EAA91 Duplo diodo Detetor Faz parte Do circuito Demodulador Do FM Qual é o tipo De demodulação Utilizado aqui Não sei ainda Vou olhar O esquemático Depois Aliás Quando você Adquire Uma certa Experiência Nos Eletrônicos Não digo Valvulares Qualquer Eletrônico Na área Da manutenção O esquemático Ajuda Mas não é Mais essencial Acontece Que a gente Acaba Acostumando Que os circuitos São sempre São sempre Parecidos Mesmo De fabricantes Diferentes São todos Parecidos A sequência Do que deve Acontecer Dentro do aparelho É quase igual Então Acaba que Não fazendo falta Muitas vezes O esquemático Vários aparelhos Vários aparelhos Que já pararam Aqui na Minha bancada Todo o processo De Retrabalho Deles Foram Feitos Sem esquema Nenhum Alguns Porque eu nem Procurei Mesmo Não é Por isso Que o trabalho Não vai Sair Bem Feito As vezes Acontece Que Você Precisa De um Esquemático Porque Um componente Sumiu Porque O circuito Foi modificado As vezes O esquemático É Fundamental Opa Isso É Um Mal Sinal Sabe O que é Isso Isso É Um Núcleo De Bobina É Um Núcleo De Ferrite Isso Não É Bom Significa Que Ele Caiu De Alguma Bobina Por Aí Vou Guardar Ele Vamos Descobrir Do que Se trata Depois Tem Chance De ter Caído De dentro Do Sintonizador Dá Para Ver Aqui Nesse Ponto Tem Uma Bobina De Núcleo Variável Com A Mesma Peça Lá Dentro Aqui Eu Não Vejo Nada E Essa Parece Ser A Bobina De Entrada De Antena Mas Tem Coisas Aqui Embaixo Também Então Vai Precisar De Uma Investigação Maior O Capacitor Da Fonte Esse Aqui Num Filtro Pi Com Resistor Já Dá Para Identificar Ele Aqui Poucas Peças Realmente Pouca Coisa O Transformador Transformador Da Fonte Não Tem Transformador De Saída Porque Não Tem Amplificador O Olho Mágico Fica Bem No Meio Bem Aqui No Meio Eu Vou Tirar Depois Esse Vidro Para Limpar A Gente Tem Que Limpar Com Muito Cuidado Porque Às Vezes Sai Na Água Essa Marcação Duas Lâmpadas Essa Aqui Tá Com Suporte Quebrado Já Foi Amarrada Com Fita Crepe No Passado Então Isso Aqui Já É Coisa Antiga E Essa Também Amarrada Já E Esse Você Vai Acompanhar Também Passo A Passo O Que Eu Vou Fazer Nesse Primeiro Momento Uma Uma Pré Limpeza O Sistema De Polia Dele Parece Bom Está Pedindo Uma Lubrificação Dá Pra Sentir Aqui No Movimento Agora A O Fato Desse Ferrite Estar Perdido Isso Me Preocupa Um Pouco Vou Ter Que Abrir O Sintonizador Pra Ver O Que Que Acontece E Também Por Que O Ferrite Está Caído Será Que Alguém Mexeu Será Que Alguma Coisa Quebrou E Ele Caiu Vamos Investigar A Princípio Agora Eu Vou Trocar O Capacitor Da Fonte 32 32 Mais 32 Micro 350 Volts Esse Capacitor A Gente A A A Vender Dá Pra Trocar A Peça Inteira Por Outro Duplo Esse É Até Fácil De A Mas Ele Está Quebrado Aqui O Suporte Dele Aqui A Solda Quebrou Eu Vou Ver O Que É Mais Compensatório Até Em Termos Financeiros O Que Vale Mais A Pena O Trocar Por Uma Peça Inteira Aí Eu Substituo Esse Coloco Um Novo Em Cima Ou Deixo Essa Peça Aqui Por Finalidades Estéticas E Instalo Dois Capacitores Embaixo Até Perguntaram Para Min Eu Posso Trocar Esse Capacitor Duplo Por Duas Peças Simples Com Certeza De Forma Bastante Tranquila Basta Respeitar A Capacitância O Mais Próximo Possível Até Porque Capacitores Atuais Tem Os Valores Ligeiramente Diferentes Dos Antigos Antigamente A Gente Encontrava Capacitor De 8 Micro Farad Agora Pode Até Ser Que Exista Mas É Não É Comum Então Você Aproxima Capacitância O Mais Que Der E A Tensão Tem Que Ser Igual Ou Superior Respeito Respeitou Isso Seja Feliz E Por Enquanto É Isso Você Sabe Que Nós Temos Um Curso De Valvulados O Link Está Aqui Embaixo Temos Camisetas A Venda Na Lojinha E Em Paralelo Com Aparelho Está Saindo O Projeto De Um Testador De Válvulas Assim Que Ficar Pronto Que Eu Tiver A Minha Peça Montada Uma EM80 É O Olho Mágico Essas Válvulas Costumam Ficar Fracas Rápido Não Aparece Mais Nada Aqui Não Sei Se Projeto De Um Testador De Válvulas Num Primeiro Momento Apenas Teste De Emissão Mas Já Está Também Encaminhado Com Um Colega Meu Fazer O Medidor De Transcondutância Quando Esse Projeto Ficar Prontinho Aí Eu Estou Pensando Em Montar Alguns Kits Para Vender Se Alguém Interessar Levanta A mão Para Eu Saber Mais Ou Menos Quantas Pessoas Gostariam E Nós Sabemos Que Equipamentos Para Valvulado Sempre Tem Um Custo Um Pouco Mais Alto Pelo Próprio Preço Das Peças Você Não Vai Encontrar Uma Válvula Ao Preço De Centavos Como É O Caso De Transistores Então Se Você Gostaria De Ter Um Testador De Válvulas Isso Vai Custar Alguns Vai Custar Alguma Coisa Né Mas De Qualquer Forma O Projeto Está Andando Eu Espero Ter Um Protótipo Funcionando Já Nos Próximos Dias Para Ver O Que Está Certo O Que Está Errado Para E Assim Sair A Versão 1 Veja Que Interessante Foi Usado Um Potenciômetro Só A Chave O A Parte Do Resistor Foi Retirada Para Que Fique Só Uma Chave Liga Desliga Mesmo Rotativa Um Grande Abraço Deixe Um Joinha Se Liga Próximo Do A ��는 Port onto Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.